Chega rápido demais em Noronha Ei, tá certo pra beber, deixa eu andar seis horas Chega, Gila! Chega, Gila! Agora Rodrigo pra ilha, esse é o capitão, vai Rodrigo CR, CR e Touro, catorze tripulantes a bordo, catorze Médico e cadeirante Rodrigo Siqueira Obrigado CR, até Noronha Pela Rodrigo Rodrigo Siqueira, bordo, galera São 14 tripulantes e oito são advogados Vamos embora Muito Pirajá agora, hein? Foi um holocausto bem adernado A gente tem um aberto Então, vamos pela verdade Que interessante A gente tem um acaso A gente tem um aberto Não tem um aberto Então, está naquela galera Música A galera aqui está bombando Fique noz Fique noz Fique noz Tupendo mesmo esse lado Música 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 E aí, mano, esse barco só tem um defeito, viu, Biba? Ó, sabe, pai? Chega rápido demais em Noronha. Que coisa linda, hein? Ó, enrolando a genoa lá, ó. Aí, ó, enrolaram a genoa, acabou o genoa. E aí, pata negra. Tá aí, mano, pata negra. Ó, pata negra de gelo. Ó, pata negra de gelo. Ó, pata negra de gelo. Tem amigo esse ano que tá enjoando lá fora, né? Por conta desse mar desencontrado. Aí teve um amigo meu, mandou pra mim, ó. Ô, velho, muito obrigado aqui, ó. Tá salvando metade da tripulação que tá lá em cima passando mal. Valeu. Um pouco d'água, mas nada demais ainda. É a bagunça aqui fora. Vou tomar aqui na especial dos porões aqui. Será que tá feito aqui, ó. Não tem hora pra chegar. Um bar tá bom demais. A gente vai ficar por aqui, tomando vinho, comendo pizza. E... Nós não estamos correndo regata mais, não. Mas tá por aqui. Câmbio e delívio. 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 Música Tudo sapo aí? O que é aí papai? Acordou velho! Acordei para chegar, para chegar! É isso aí, valeu! Já já, a gente chega na ilha Mostra aqui o quarto como é que está Estamos chegando em Noróia Essa aqui é a última turno Estamos chegando em Noróia Isso aqui é a última turno Olha, vem cá, vem cá Tá rasgada, mano. Obrigado, Dom. Obrigado, Dom. Tira ação pra ilha. Tirou pra ilha. Vai na proa. These days, I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run. Yeah, yeah. Memory plane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. But once we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow. 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 Let's go. Já vai começar aqui. Vira Jave. Grafé, Grafé. Dobrou o vento agora. O resto o fogo vai. E aí, estamos chegando na ilha! O Pirajá! Olha o Rodrigão ali, olha! O Rodrigão aí, olha! Pescador? O pescador! Fala Rafa, bom dia. Bom dia. E aí, beleza? Beleza. É isso aí. É isso aí. Bora-se embora. Ei, está cedo para beber. Deixa eu andar seis horas. Café da manhã, café da manhã. Sendo preparado. E aí, Rodrigo? Que oração, hein? Seis da manhã e o cara beberam. Como é que foi essa navegação, desembargador? Eu acho que com 40 minutos a gente chegou em Noronha. Não basta. Não me lembro. Se aconteceu, eu não me lembro. Bom demais aí, ó. Com os dois capitães aí, ó. Toro. Bora, mais um cafezinho, mais um cafezinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Biologistas. guto. E aí Bora, completando mais uma refilho, né Rafa? Ó aí, ó. Mais uma... Bom demais. Ó aí, um menino que não dorme. O mini tiro dorme no barraco. Ah, velho, papai! . . . . Cadê a chabã, caralho? Cadê a chabã, caralho? Cadê a chabã? Cadê a chabã? Copia a toro, câmbio. Agora vai para Capucajú. Bora! Ok, aguardando aí a chamada para a comunicação da chegada do toro na ilha. Pega a chabã, caralho? 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 Pega a chabã! Para nós, que somos a tripulação do Veleiro Toro, não participamos da Refeno por conta da competição. Participamos por conta das amizades que fazemos durante esse grande evento. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri